Música É de grande importância a vinda do nosso município, né, ter tirado uma delegada que vai representando aqui no município essa parceria de estar trazendo as reivindicações da sociedade civil para que possamos ter uma grande importância nesse desenvolvimento. Ontem a ministra e a Dilma, né, a presidenta Dilma, falou sobre isso, né. O que é que todas essas reivindicações, realmente o que nós conseguimos, né, porque nós tivemos o conselho, a gente tem o conselho, nós tivemos a conferência municipal e estadual e estar aqui hoje faz com que realmente seja aprovada e seja colocada em prática todas as reivindicações, né, e eu acredito realmente que essas conferências trazem muito para o nosso município, apesar que o nosso município é um município pequeno, mas de grandes necessidades. Música